A Fena Brav divulgou os dados de setembro do mercado automotivo nesta terça-feira, reportagem de Marcelo Matos. No fechamento do terceiro trimestre do mercado automotivo, nós estamos ao lado do presidente da Fena Brav, que é a Federação das Concessionárias de Veículos do Brasil, Andretta Júnior, para conversar conosco. O que o senhor pode falar em relação a esse balanço? Nós sabemos, evidentemente, que o início foi bastante difícil para o Brasil. O que o senhor pode falar em relação a esse fechamento do terceiro trimestre agora? Eu vejo que está se concretizando aquilo que nós planejamos no começo do ano. O mercado começou mais devagar, foi recuperando, foi recuperando, e neste terceiro semestre, é com muita alegria que eu digo que o número que nós projetamos no começo do ano, ou igual ao ano passado, vai acontecer, ou ainda o que nós tínhamos planejado, que era um crescimento de 4% em todos os segmentos, de 4% a 5%, deverá ocorrer. Queria perguntar para o senhor, vou até pedir para o Rafael Torres mostrar esse quadro das projeções ali. Nós observamos, então, que a primeira em janeiro, automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus, havia uma expectativa ali, na primeira projeção, 2 milhões e 60. Daí nós tivemos a segunda projeção, 1 milhão e 974. Queria que o senhor explicasse, então, claro que nós tivemos aí o problema da guerra, ainda havia Covid no início do ano, muita chuva. Neste momento, a gente sabe que o Banco Central fez aquele movimento dos juros para conter a inflação. O que pode explicar, então, esse mercado que vai, no mínimo, repetir 2021? Mas o senhor já me falava que tem um otimismo aí que ele pode, inclusive, superar 2021. Nós dependemos muito da produção de automóveis hoje. A produção, por falta de logística, de falta de peças que ocorreu durante o ano, nem sempre a montadora consegue produzir o que o cliente quer. Então, se houver a produção do carro certo, nós vamos atingir o crescimento que nós esperávamos. Se não houver, pelo menos, ou mesmo no ano passado, nós temos convicção que vamos chegar lá. Quer dizer, na avaliação do senhor, existe a demanda, existe o consumidor, falta carro, mas sabemos também que o mercado financeiro, as taxas subiram, a inadimplência cresceu. Há uma dificuldade maior das famílias, o preço dos veículos também, ele subiu bastante. Fazer essa equação toda e uma família levar um carro zero para casa. Veja, tudo isso acontece. Porém, ou o cliente, ele aumenta um pouco a entrada, ou ele reduz a entrada, deixa um residual por final, ele se adapta, porque, no fundo, ele quer o automóvel. E ele quer o automóvel que ele quer comprar, não aquele que, às vezes, a montadora consegue produzir. Esse é o impasse que nós estamos vivendo. Agora, diante de tudo que nós passamos esse ano, guerra, Covid, todos os problemas de abastecimento logístico, eu acho que é uma grande vitória o ano de 2022 para o setor do automotivo. E, principalmente, setores importantes, caminhões, produção, é PIB, né? Ninguém compra um caminhão, se ele é metálico ou não, né? E motos também, implementos agrícolas. Veja, motos, está estourando a venda de motocicleta. Falta motocicleta para estar vendendo tudo que se produz. Caminhão, você fala, não é o metálico e tal, mas o caminhão, por incrível que pareça, ele é mais específico do que o automóvel. Porque o caminhão, para cada trabalho que ele faz, é um tipo específico de produto. Então, é o câmbio, é o traçado, é o duplo eixo, como é que é o caminhão. Então, também é mais complexo ainda o caminhão, hoje a produção, do que o do automóvel. Mas, então, para a gente fechar, o saldo acaba sendo positivo diante de todas essas variáveis que o senhor apresentou para a gente. E ainda a gente não pode esquecer que havia, de fato, mesmo Covid no início do ano, os impactos da guerra, claro, da situação econômica brasileira também em um reflexo da pandemia, desse desarranjo todo que aconteceu nas cadeias produtivas, logística. Então, o saldo acaba sendo positivo diante de tantas circunstâncias. Mas o Brasil teria um mercado muito maior, as montadoras podem produzir 5 milhões de veículos e nós estamos atingindo ali na casa de 2 milhões, né? É, eu quero dizer o seguinte, existe ainda muita capacidade ociosa e, se acertando a logística de produção de carro, eu espero que em 2023 seja um ano muito melhor para todos nós. Conversamos com o presidente da Fena Brava, a Federação das Concessionárias de Veículos do Brasil, Andretta Júnior, fazendo esse balanço do terceiro trimestre aqui no país e a expectativa, claro, do fechamento deste ano de 2022. Pois é, o grande desafio até o fim do ano é em relação à compra dos veículos por causa de falta de peças e falta de estrutura para atender à demanda dos veículos aqui no país, também com a estabilização dos juros, a expectativa de que os financiamentos possam baratear. Então, fica a expectativa para o fechamento do ano do mercado automotivo. E aí Tchau, tchau.